E amar demais é loucura, E amar de menos maldade. E amar demais é loucura, E amar de menos maldade. E hoje ter rogado é bem-lice. Cabelo branco é saudade, E hoje ter rogado é bem-lice. Cabelo branco é saudade, Saudades são bombas massas, Para que nós damos guarido. Saudades são bombas massas, Para que nós damos guarido. Paraíso de lembranças, Da mocidade perdida. Paraíso de lembranças, Da mocidade perdida. Se a neve cai todo leve, Sem mesmo haver tempestade. E o cabelo corda neve, Às vezes não é da idade. E o cabelo corda neve, Às vezes não é da idade. Pior que o tempo é nos pôr, E a cabeça encanecida. São as loucuras do amor, São os desgostos da vida. Para o passado não molho, Quando chegares a venire-se lá chegares. Porque é tarde, E já não podes, Voltar atrás ao caminho. Porque é tarde e já não podes, Voltar atrás ao caminho. Aplausos Aplausos Aplausos